Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe. Uma regra simples, se Deus, vou dar uma regra super simples, se Deus fez, geralmente é bom, se a mão humana fez, geralmente é ruim, ok? Então, olha, o carboidrato simples, digamos uma fatia de pão branco, super venenosa, e uma fruta, carboidrato complexo, super bom, ok? Vamos falar o que acontece quando você consome o carboidrato ruim. Então é o seguinte, você comeu aquele chocolate, o seu açúcar pulou a 300, agora o seu cérebro vai entrar em coma, então na hora o seu corpo, que não existe, esse gosto não existe na natureza. Com o seu açúcar a 300, o corpo super preocupado, que você vai entrar num coma, ele cria um hormônio chamado glucagon, mas como o corpo, como isso não existe na natureza, esse glucagon traz o seu açúcar a 50, de novo você vai desmaiar, porque agora o açúcar está muito baixo. Então você come outro chocolate, e o açúcar voa a 300, de novo você vai desmaiar porque o açúcar está muito alto, e o corpo cria glucagon e o açúcar cai a 50. Então esse pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo, faz o quê? Destrói a sua sensibilidade à insulina. Eu dou um soco no seu braço, você sente, eu dou 20 socos no seu braço, não sente mais, porque você perdeu a sensibilidade. Quando eu estava na Miss Universo, Miss Venezuela, Miss Brasil, eu via que as Misses comiam como cavalas. Não, ela comia pouquinho, ela comia como uma cavala, as altonas. E ela não engordava nenhuma onça. Porém, a manager dela comia nada e estava gordinha. Por quê? Ela tinha perdido a sensibilidade à insulina. E agora, graças a Deus, Deus criou duas maneiras simplérrimas de devolver a sensibilidade à insulina em 24 horas. Número 1, comer carboidratos complexos. Olha o melhor exemplo, o mel. Mel é um carboidrato super complexo. Leva 24 horas para você digerir frutas. A fruta, ela estabiliza. Sabe que eu falei que o açúcar é 350, 350? Destrói seu pâncreas. Você vai ficar diabético. Mas os carboidratos complexos, eles mantêm você aqui. Batata doce, mel, frutas, mantêm você aqui. Número 1, para voltar à sensibilidade à insulina. Número 1, carboidratos complexos. Mel, fruta, batata doce, mandioca, enfim. Número 2, as carnes. A carne devolve. Olha que magrinho você se sente quando você come aquele bife grelhado. E aquele salmão grelhado. E número 3, gente. Simplesmente caminhar em volta do seu quarteirão. Incrível. Olha como você se sente bem. Depois da janta, agarra o cachorrinho e caminha em volta do quarteirão. Faça isso para sempre. E você vai ver que as gordurinhas vão derreter. Você quis sim. Eu não pedi para ir para a academia. Não precisa correr 5 milhas. Destrói as juntas. Eu pedi para você pegar o seu cachorro e caminhar em volta do quarteirão todos os dias. Ok, gente? E você vai ver que o seu cachorro e caminhar em volta do que o seu cachorro e caminhar em volta do que o seu cachorro e caminhar em volta do que o seu cachorro. Obrigado.